Oração do dia, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje quero agradecer, por mais que não vejo Tuas mãos poderosas, agradeço, Pai, pelos Teus livramentos, Teus cuidados, para comigo e minha família. Senhor de toda força e poder, dá-me hoje a segurança do Teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. As aflições que me perseguem, Te peço que não deixe-me distanciar de Ti por conta disso. Preciso de Tua assistência, do Teu amor e de Tua misericórdia. Amém.